O portal Guia me está ao lado do apóstolo Hudson Medeiros e também ao lado do apóstolo Joel Engel. Gostaria de dizer que é um prazer poder conversar com vocês, que são autoridades que representam a Igreja Brasileira. E direcionando aqui para você a primeira pergunta, gostaria de saber o que é que já está sendo feito aqui em Brasília, que é onde o seu ministério está estabelecido. Também é um enorme privilégio estar com vocês aqui e compartilhar um pouco disso que Deus está fazendo. Nós estamos muito alegres porque a liderança do Espírito Santo vem dirigindo nos últimos 20 anos vários ministérios ao redor do Brasil para oferecer uma cobertura de oração. Muitos homens e mulheres movidos pelo mesmo Espírito, pela mesma visão profética, têm gasto os seus dias e anos mobilizando um grande exército. E nós somos parte disso. Fomos ativados para isso, pelo Espírito de Deus, o Ministério Apostólico voltado para a oração. E nos últimos 15, 14, 15 anos nós estamos fixos aqui em Brasília como sentinela de intercessão pela nação e pelas nações. E tivemos assim o privilégio de ativar, mobilizar outros ministérios e nos unir a esses ministérios como o Corpo de Cristo. Porque reconhecemos que é o Corpo de Cristo que realiza esse trabalho. É o Corpo de Cristo que estabelece o que realmente precisa ser estabelecido. O Corpo de Cristo é esse que está sendo ativado pelo Espírito de Deus por ministérios pequenos, em cidades, em vilas e em capitais. E aqui em Brasília, a mesma coisa. Há várias casas de oração e há uma sala de oração. Essa sala de oração hoje mobiliza mais de 20 ministérios que oferecem turnos durante a semana e isso é à tarde, à noite. E essas equipes de igrejas vêm e eles reúnem na sala da Capelania Militar e ali oferecem ao Senhor oração, adoração, como uma pauta que é liberada para cada dia e com alvos que o Espírito Santo vai trazendo voltados para a cidade, mas também voltados para o país e para as nações. E ao longo dos anos, Deus tem usado líderes especiais, como o pastor Marcelo, que é um dos pastores que coordena a sala, para exatamente fazer com que os ministérios sejam treinados, equipados e ligados mesmo com uma família, como o Corpo de Cristo e realizando essa tarefa. Mas também existem equipes que estão na praça, na Praça dos Três Poderes. Às vezes nós fazemos juntos, como fizemos agora, antes da eleição. Todas as noites haviam turnos com igrejas diferentes que foram convocadas, ministérios diferentes estavam cada noite orando ao Senhor em favor das eleições. E depois das eleições, nós continuamos isso. Nós estamos orando ainda na praça e, ao mesmo tempo, orando na sala e, ao mesmo tempo, outros ministérios aqui ao redor fazem atividades de oração e adoração. Ao redor de Brasília existem cidades que, antigamente, eram cidades místicas, cidades onde havia muitos caminhos para o misticismo, para a idolatria, para a feitiçaria. E, ao longo dos anos, nós construímos relacionamentos com pastores que oravam nessas cidades, apoiando esses ministérios e indo, uma vez por mês, fazendo o que nós chamamos de uma torre de intercessão profética. Essa torre de intercessão profética realizava exatamente essa oração unida, visando exatamente cobrir o corpo de Cristo, mas também cobrir a cidade, os seus desafios e fazer com que chegasse diante do Senhor o clamor pelas promessas, conforme a Palavra de Deus nos mostra, em 2 Cronicas 7,14, compartilhando esse princípio para que a igreja daquela cidade, daquela região, daquela pequena cidade, se tornasse perseverante e ativa. Essa oração unida e perseverante foi aquilo que o Espírito Santo trouxe como foco ao longo desses 14 anos. E, ao longo desse tempo, também, Deus trouxe muitos ministérios, como o próprio pastor Joel, o apóstolo Joel. Ele esteve aqui já com outras equipes, vários ministérios foram trazidos pelo Espírito Santo e oravam aqui, oravam nos palácios, oravam na Praça dos Poderes e também ao entorno da cidade, com as outras cidades que eram e são cidades importantes e estratégicas. Então, nós estamos muito felizes porque o Espírito de Deus, ele mesmo liderou isso, e muitos servos se uniram nesse propósito. E é um exército muito grande que está mobilizado para realizar a tarefa de trazer essa cobertura no Brasil. Uma outra tarefa que realizamos foi de remissão da terra. Todos os lugares onde houve derramamento de sangue, nós viajamos durante um período grande no país, indo de norte a sul, de leste a oeste, em lugares onde houve as guerras regionais, onde houve derramamento de sangue por causa de conflitos, as questões indígenas, as questões com a escravidão africana, as questões com o confronto com o poder do império português, e a presença dos judeus aqui, e outros temas que Deus nos indicou como lugares e assuntos que deveríamos orar, e trabalhar a remissão da terra. A remissão da terra foi um trabalho muito grande realizado ao longo desses anos. Então, o Senhor, ele tomou esse sangue derramado, e ele cobriu esse sangue com o sangue de Jesus, e ele removeu o poder e a legalidade que o inimigo tinha de escravizar essa nação, de aprisioná-la à violência, e nunca permitir a mudança de governo sobre nós. Nós somos gratos a Deus, porque nós estamos vendo o resultado poderoso disso, depois de muitos anos, uma nova janela de oportunidade se abriu no Brasil. Louvado seja Deus por isso. Apóstolo Joel, vendo todo esse cenário, e aquilo que já está sendo feito ministerialmente em Brasília, de que forma você acredita que é possível fortalecer as orações e as intercessões em Brasília? Luana, é uma grande alegria estar aqui com o apóstolo Hudson, que é um general de guerra em nossa nação, e tem esse trabalho tão maravilhoso de enfrentar o inimigo, destruir os reinos do inimigo e construir o reino de Deus. Eu fiquei maravilhado, muito feliz, que nos encontramos no Conselho Apostólico Brasileiro, e poder somar, que no meu coração eu senti um desejo muito forte de investir bastante oração em Brasília, nesse momento de transição, e depois, no novo governo. Por quê? Porque a igreja é responsável por tudo o que está acontecendo, só uma soma de orações de muitos anos, para acontecer o que aconteceu agora. Deus levantar um governo honesto, um governo onde temos um presidente que teme a Deus, então, a resposta de oração. e o nosso ministério como escola profética é dar força, abençoar, ajudar os ministérios, dar cobertura, dar apoio, o que diz Efésios capítulo 4, de 11 em diante, para que funcione melhor ainda. Então, saber que tem um trabalho tão bonito e forte aqui em Brasília, que o apóstolo Lourdes reúne vários ministérios, a nossa ideia, a nossa forma de trabalhar é somar, apoiar, dar o máximo que a gente pode para que aquilo multiplique. Então, a ideia hoje é fazer com que muitas pessoas que estão espalhadas pelo Brasil venham ouvir e conhecer esse trabalho e se mobilizar para Brasília, fazer de Brasília um QG de oração de guerra a nível nacional, como já está acontecendo. Então, a nossa ideia é fazer com que ministérios espalhados pelo Brasil, que também têm casos de oração, quando puder vir a Brasília participar desses movimentos de oração, seria muito importante. Então, a nossa soma é esta, poder incentivar, apoiar, dar força para que multiplique esse exército que o apóstolo Lourdes tem treinado nesses anos todos e que isso se multiplique pela nação. Nós queremos ver em cada cidade, no mínimo, uma torre de oração, 24 por 7, aqui dentro, no governo, oração 24 horas por dia, eu creio que está chegando a hora da gente ver o maior movimento de oração de todos os tempos, que vai ser com uma bomba atômica, não só no Brasil, mas espalhando para as nações. Apóstolo Hudson, o movimento de oração que está sendo estabelecido no Brasil, de que forma esse movimento pode impactar não só a nação brasileira, como outras nações? Eu creio que Deus tem um propósito com o Brasil. Todos nós já ouvimos um pouco a respeito dessa profecia que foi confirmada por vários profetas de que o Brasil seria um celeiro de missões, um celeiro com alimento para as nações. E isso indica que o Brasil tem um propósito e o propósito deve ter prioridade. E nós estamos agora trabalhando nesse sentido de encorajar a igreja para isso, para que ela abrace o trabalho de levar a paternidade de Deus que estamos recebendo para as nações. e assim como Deus usou durante muitos séculos nos Estados Unidos, essa tocha foi passada para nós de sermos aqueles que vão agora nas nações, nos lugares que eram cheios da presença e agora estão frios, o evangelho necessitado de um fogo novo, de um derramar novo, voltarmos a essas nações e ir a novas nações, levando novamente essa palavra de Joel, a profecia de Joel, que é exatamente do derramar contínuo do Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos agora mobilizar essas chamas vivas, esse Brasil é uma terra de brasas vivas que não se apagam nunca e que essas brasas sejam levadas para as outras nações e ali haja o fogo que o Senhor planeja para essa última hora. Então, nós estamos com o coração ardendo por isso. Já começamos vários projetos em vários continentes e eu creio que, da mesma forma, o apóstolo Joel também já atua nisso e é um caminho que nós temos que sustentar com oração, sustentar com finanças, investirmos agora que o Brasil vai retomar sua prosperidade, e investirmos ainda mais em envio missionário, em envio apostólico, em envio de equipes apostólicas que intercedem para ir às nações, para ir aos lugares de necessidade, para ir a Israel, que é uma nação estratégica com o qual o Brasil precisa estar bem conectado, aliançado e amar e servir Israel, amar e servir as nações da Terra, principalmente esses lugares que o Espírito Santo está indicando agora. Então, eu creio que chegou o tempo de avançarmos mais profundamente nisso, agora, nessa nova estação. Aproveitando essa mesma linha, como você também enxerga esse impacto do Brasil para as nações, através de missões, através da própria interseção, e também essa ligação com Israel. A igreja apostólica, ela cresceu no Brasil, amadureceu nesses anos, e chegou o momento da fase da águia, de voar, de enviar esta benção para as nações. Essa é a vocação do Brasil. A palavra Brasil já vem de um nome judaico, que era um judeu que ajudava Davi, levava pão para Davi. Então, a nossa nação já tem essa vocação de ajudar Israel. E, por isso, a benção de Deus está sobre a nossa nação. No ano 2000, Deus me deu uma visão de três mantos vindos sobre o Brasil. O primeiro manto é esse que o apóstolo Ludo já falou, que a nossa nação vai ser como os Estados Unidos na questão de semear missões, enviar missionários. Deus vai levantar no Brasil nesse tempo apóstolos e profetas usadíssimos por Deus e uma igreja conforme a igreja missionária de Atos 13, de enviar apóstolos e profetas para as nações. Então, esse primeiro manto já está sobre a igreja do Brasil. A igreja do Brasil alcançou uma vitória extraordinária contra o maior principado da América aqui. E muitos países da América do Sul estão vibrando nesse momento. Nós tivemos numa reunião com o Tom Reis esse ano passado, na Convocação das Nações, onde ele reuniu mais de 150 nações e bem naquele momento houve o atentado contra Bolsonaro. E nós recebemos um pedido do filho do Bolsonaro no WhatsApp, pedindo para orar, e surgiu ali o assunto para todas as nações entrarem em oração. E o Tom Reis trouxe uma profecia que Deus ia tirar ele do leito e ele seria o primeiro a conectar a nação com Israel aqui na América do Sul. Isso faria com que houvesse um efeito dominó para as outras nações. Então, porque realmente esse é o princípio básico de todas as nações. Tem um pecado que Deus não tolera de nenhuma nação da Terra que se levante contra a nação de Israel. Então, o fato de Deus responder a oração naquele momento, lá no Monte das Oliveiras, nos trouxe para nós a convicção e também de todas as nações que é necessário nos unirmos à Oliveira, temos que ser enxertados à Oliveira para que a benção de Deus venha correr sobre a nossa nação. Então, esse é um ponto básico. Nós precisamos estar aliançados com Israel. Inclusive, nós vamos ter uma caravana no final de novembro, vamos ter 14 dias em Israel lá com Tom Reis fazendo um treinamento na visão 24 por 7. Então, é de lá que saiu a benção, salvação vem do povo judeu. Então, essa conexão é muito importante. Então, observa que saiu de lá a benção. Agora, nós como recebemos esse pão, essa salvação que vem do povo judeu, o que nós precisamos fazer? Nós devemos isso às nações, como, por exemplo, África. Nós devemos à África e nações de terceiro mundo, devemos isso que nós recebemos de Deus. Então, nós precisamos investir em missões. Então, isso vai trazer ao Brasil o segundo e o terceiro manto que é um governo cristão. Nós vamos começar uma fase de ter presidentes cristãos a partir desse tempo. E com isso virá a nossa moeda se tornará muito forte. Mas é preciso que a igreja entenda que nós não precisamos só receber. Os Estados Unidos cresceu e foi tão abençoado porque eles investiam, investem em missões. Então, o Brasil tem que receber essa mentalidade. Começando com a igreja de levar esse pão para as nações. e eu acredito que assim é que nós vamos ter uma nação que vai romper em todos os sentidos e nós seremos um exemplo a começar na América do Sul e vamos atingir o mundo. Eu creio que esse é o chamado do Brasil. O Brasil vai cumprir a grande comissão e nós seremos como igreja abençoados por isso. E qual é o projeto para o Brasil no próximo ano? Nós estamos entendendo do Espírito Santo de Deus que este próximo ano ele vai ser marcado exatamente por esse novo começo. Então, é uma janela profética que o Senhor abriu de oportunidade. Nós precisamos atualizar todo o nosso fundamento, repassar esse fundamento com a igreja, os fundamentos de oração por treinamento, chamando a igreja para realmente estar a postos depois de toda essa onda de ideias contrárias de ateísmo, de socialismo, de viver sem Deus, nós precisamos fortalecer nossa fé. E o movimento de oração também vai ter sua agenda de treinamentos onde se vai repassar esses fundamentos e ouvindo as estratégias novas do Espírito Santo para essa hora. E com certeza as mobilizações ao redor do país vão acontecer, nós vamos fazer coisas juntos, unidos aí, como o Conselho Apostólico, mas também como intercessores, esse exército de intercessores se unindo o Sul com o Centro-Oeste, com o Norte, como estamos entendendo pelo Espírito. Então, fique atento aí para essa agenda que vários eventos nesse sentido, como o Brasil de Joelhos, vão ser chamados e outros ministérios juntos e por causa do propósito de Deus que necessita dessa oração, dessa cobertura de oração intensa agora. O que eu gostei no Conselho Apostólico Brasileiro, Conselho de Apóstolo do Brasil, é dessa ideia da Igreja Apostólica que avança e nesse momento tão especial nós estamos vivendo como o povo quando saiu do Egito. Alguém falou lá entre nós que estamos vivendo exatamente esse ponto. Quando o povo sai do Egito, venceu o principado do Egito, saíram com as mãos cheias, mas agora eles precisam entrar na Terra Prometida e para entrar na Terra Prometida precisam derrubar os gigantes que ali habitam. Então, esse trabalho de avançar, fazer atos proféticos, realizar escolas de oração, vai ter exatamente essa utilidade nesse momento, essa finalidade de treinar a Igreja para avançar, conquistar e manter em nossas mãos o que Deus nos deu hoje. Deus deu uma nova chance para o Brasil. O Brasil por um milímetro, nós quase perdemos o Brasil, porque não aprendemos a lutar. Eu tive um sonho em 1989, quando eu vi entrando no Brasil esse espírito de comunismo. E eu perguntei a Deus por que o Senhor vai permitir isso? E Deus mostrou que a falta, a falha da Igreja na questão de lutar, de aprender a fazer batalhas espirituais e enfrentar o inimigo a nível espiritual. Então, eu creio que será um tempo maravilhoso para o Brasil, onde Deus vai ativar as casas de oração, 24 por 7, vai ativar batalha espiritual, vai ser um momento de grande conquista, e nós vamos, nosso Brasil vai ser conhecido como terra prometida, a terra do avivamento.